Pera aí, gente. Antes de iniciar, eu quero equipar uma coisa nova que eu comprei. Ah, eu sempre gosto. Isso, coisas novas. Pode dar play, gente. Vamos lá. Eu quero dar play, não. Agora é bom, gente. Acredito. A gente vai onde? Vamos no carnival. É mais fácil fugir, né? Cadê o piano, gente? Eu tô aqui. Já tô... Pera aí, tô indo. Você não deu play. Player, 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 player. Infection? Não, Infection. Infection. Infection, não. Galera, é melhor Infection, né? Infection. A Infection não é infectada. Por que você tá querendo o player, Dudu? Sem o Victo. Ganhamos. Ele não vai matar ninguém. É, isso mesmo. O mestre da sorte entra com a gente. O que acontece? Ele vira Pig. O mestre, o mestre. Mas eu tenho uma desculpa. Eu não sou muito boa nesse jogo, então... Senhor, mítico. Ai, você não é bom nesse jogo. É só andar pelo mapa, encostar na gente. Amor, não fica perto da jaula do leão, porque é lá que ele esclama. Eu tô com medo que eu fosse ficar a jaula. Aí, ele apareceu. É na parte do circo, a jaula. Não me mata porque eu sou café com leite, tá? Seu Victor. Piano, onde é que eu faço? Eu sou café com leite. Oi, Sir Victor. Onde é a chave? Sai daqui, Sir Victor. A verde. Tudo bom? Para de me seguir. Oi, Tati. A verde é no lugar verde. Ah, tá. Valeu. Ah, top. Olha, nossa. Eu amo o cadeado verde. Amor, me salva, amor. Oi, meu amor. Boa. Boa. Aqui, Rogério, a verde é aqui, ó. Aê. Usa aí, galera. Eu dei um tirambasso na cara da pia. Tirambasso. Tirambasso. Aí, já pega a vermelha e já abre o circo. Já tem a branca aqui? Aí, tem munição. Opa. Já usou a branca ou estática? Gente, eu não vou fazer nada. Eu só vou fugir com vocês, tá? Foja, amor. Beleza. Se eu conseguir me manter viva até lá. Dudu, tem munição lá. Aê. Aê. Ô, louco, Dudu. Você tá violando? Precisamos da madeira. O que você pegou, amor? Eu achei a madeira. É um negocinho estranho que eu peguei na mão. Traz aqui. Peraí, gente. A Pig vai voltar, hein? Cuidado. Não, não. Pode ficar tranquilo aí. Vai sim. Olha onde vocês estão. Não vou. Você não engana a gente. Não pense. Eu nunca vi o Dudu. Eu vou tomar outra bala. Vem. Vem, Sir Victor. Sai, sai. Olha aqui o que eu tenho na mão. Sai. Amor, olha aqui o Biano. O que é isso aqui? Mãe, mãe, mãe. Vem cá, vem cá. O que é isso? Me segue, mamãe. Só me segue. Tô te seguindo. Calma aí. Ai, gente, eu já sei o que é a Biana. Aqui, me segue. Aqui, aqui, aqui. A Biana. Aqui dentro. A Biana. Eu já falo a Biana. Pega essa chave roxa, hein, mãe. É dedo. É dedo. Roxa? Roxa aqui dentro. Aqui dentro. Gente, só digo uma coisa pra vocês. O que, amor? Se a galera deixar 5 mil likes nesse vídeo, nós vamos escapar da Peppa sem ninguém morrer. Ah, merece, né? Vamos lá, hein, gente. A gente, ajuda aí a gente dando muita sorte, hein. Muitos likes pra gente conseguir escapar dessa pepona feia. Eu tô com uma chave roxa na mão. O que você tá fazendo nessa parede aí? Calma aí. Vem cá, Zvictor. Calma. Vem, Zvictor. Deixa eu pegar aqui. Zvictor. Ah, não. Boa. Nossa, o Dudu. Quantas vezes você já apagou ele, Dudu? Três. Três. Um minuto. Vocês já usaram a chave branca, já, né? Eu usei tudo já, na verdade, né? Eu vou usar. O que que eu falo? Puta, gente. O código. O martelo. Eu tô com o código na mão. Tá. Tô. Ah, não precisa, mamãe. Sai daí, Piana. Ah, eu queria me sentir útil. Eu? Eu queria me sentir útil. Valeu, galera. Vamos fugir já. Eu vou pegar a porta pra fugir. Não. Vamos fugir? Vamos. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Vai daí, Piana. Não, não, não. Oi, carota. Aê. Tchau. Eu confiei em você. Eu escapei. Eu escapei. Vamos ver. Eu escapei. Eu escapei. Oi, senhor Victor. Uhul. Aê. Ah, não. Pera aí. Ah, tá. Pensei que eu não tinha falado. Senhor Victor não mata ninguém. Só come. Calma. Eu não sei como que o Biano passou, mas tá bom. Pelas suas costas. O seu ouvinte vai estar camperando. Dá pra passar. É só vocês dão uma nele. É só vocês dão uma. Boa. Aí, Lili. Como assim? Não, não é possível. Tem que ver quem passa, você diz. Vai, então, Lili. Vai, vai. Vai, vai. Não bate mesmo, então vai. Vai. Viu, gente? Eu não falei. A galera deixou 5 mil likes e todo mundo escapou da privy. Ainda tem, hein? Viu, viu, viu? Valeu, galera. Os mitos ajudaram. Aham. Isso mesmo. Os mitos ajudaram. Aham. 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 Bora, player, gente. Player. Não, não. Vamos infectar. Gente, bora, player. Vamos dar um pão de barata. Só uma vez de player, então. Tá bom. Mas fica tranquilo, vai ser eu. Eita. Ah, nossa, não valeu. Eu falei. Eu falei já tinha sido. Eu ia falar antes que ia ser eu. Morzinho. Biano. Não me mata. Ou me deixa por último. Nunca faria isso com você, meu amor. Aham. Primeira oportunidade. Nunca, né, Biana? Nunca mataria, né? Só todas as vezes. A gente não deixa a pepa, já saiu. O papai chegou. O papai chegou. Sai daí, Biano. Não pode matar, hein. Sai daí, Biano. O que é, Rogê? Fala, cidade. Sai daí, Biano. Me deixa sossegada. Eu tô seguindo as pessoas. Simone, só tenta não morrer. Pai, o que você tá fazendo aí? Oi, Dudu. Trolhei. O que você tá fazendo aí, hein? O que você tá fazendo aí? Eu só não quero ficar assim. Biano, vem cá. Não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. Ah, você tá muito rápido. Não gostei. O que você tá fazendo aí? Não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. O que você tá fazendo aí? Os meninos foram, eu fui atrás. Cara, eu não sei. Eu tentei voltar pra morte. Eu tentei voltar pra não te matar, mãe. Ah, sei. Aham. Valeu, Biano. Olé, Biano. Olé, né? Cariceta, Biano. Olé, né? Olé. Tudo olé, né? Olé, né? Olé, né? Olé, né? Olé, né, Static? Ai. Eu sou do Paraguai, mas aqui é Ronaldinho Gaúcho. Muito bom. Bora, Dudu. Ai. Oi, Dudu. Tudo bem com você? Eu sou a Peppa Malvadona. Vou pegar todo mundo. Ninguém vai escapar. O que eu quero é matar. Ai, que sombrio. Nossa, que pesado, né? Pesadão. Mata pernelungo. Ai. Saque, Fernão. Eita, eu não posso bater palma, o Rafa tá dormindo. Cadê meus amiguinhos? Musei, buri. Ai, que susto. Olé. Esse Biano tá arrumando alguma coisa. Engraçada, o Biano. Ele já perdeu o campo de nada. As datas dele entrega a ele. Ele achou que eu ia liso ali. Não, errou. Errou, Dudu. Errou, Dudu. Eita. E agora? Não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, mano. Meu amor é tão bonito. Você é louco, Fernão. Só faltou escapar pra ficar bonito. Cair no campo minado. Ai, muito bom, Dudu. Seus campos minados, hein? Finalmente eu peguei o Dudu no meu campo minado, gente. Depois de tantas tentativas. Bora no metrô, galera. Vai. Bora, vamos lá. Bora, metrô. Agora player. Eba, player, o melhor módulo. Esse metrô podia levar a gente pra um lugar legal, né? O metrô não é muito grande, né? Como assim? Porque ele é um metro. Ah, meu... Ah, 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 ah. O quê? Não é o Dudu. Vai ser eu. Ah, 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 ah. Ah, não. Ah, não, não, não. Não pode ser. Não pode ser. Ah, não. Sim. Agora eu irei mostrar... A minha nova trap. O quê? Como assim? Não, não quero ver. Que nova trap? Cadê a loja? Não quero ver. Que nova trap? É a trap slow. Ih, trap slow, fica tranquilo, galera. A trap é lenta, ela não vai conseguir chegar até a gente. Tá de boa. Ih, arregou. Mas a trap não vai conseguir. Eu tô indo atrás de vocês de novo. Mas eu... Ai, não. Para de fechar a porta, seu sem educação. Quem é sem educação, rapaz? É, um faz a missão e o outro que é só quando atrás. Tamo junto, Simone, vamos. Bora. Claro que ele vai sair calção. Tá chegando o inverno. O Rui precisa de caracapepa, né? Biano, já faz tempo que eu falei, Biano. Não foi agora, entendeu? O quê? O que? O cozinho não mata a mamãe. É que eu tenho delícia, o Rui. Eu tenho delícia, o que ele vai fazer. Tá bom, amor. Te amo. E eu? Ai. Ô, o tamanho desse negócio aqui, gente. Com licença, mamãe. Com licença. Com licença. A Peppa tem que pedir licença para a senhora. Sujou o bicho. O que eu faço com a chave branca? Eu acho que eu vou desativar as coisas dele. As armadilhas. Ai, não. Vai, mamãe. Vai desativar as armadilhas? Ai, Dudu, mamãe. Oi, Domingo. Que susto. Tu gostei. Eu fui primeira de novo. Ai, ai, ai. O que que tem uma trecha azul? Oi, papai. Ai, ai, ai. Calma, Dudu. Calma, Dudu. Calma, Dudu. Amiguinho, Dudu. Calma. Seu amiguinho. O papaizinho. Nossa, irmãe. O que que você tá fazendo, Dudu? Isso, arroz. Lembra do campo minado, papai. Não, o campo minado é... Não, pode, Dudu. Eu sou teu papaizinho. Tá, nós vamos ficar a noite inteira aqui. Campo animado. Siranda, sirandinha. Vamos todos, siranda. Vamos dar a meia volta. Volte meia. Vamos dar. Vamos. Biano, vem, 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 Biano. Matei, Biano. O que? Você tá muito lagado, pai. Gente, eu não tô ouvindo ninguém. O que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Eu caminhei, foi um. Agora o Static pisou na minha trepe. Alô, Matheus. Ai, senhor amado. Tem alguém me ouvindo? Tem. Eu tô. Não, não tô, não. Meu, eu tô muito lagado, tá cortando toda hora. Eu nem vi a hora que eu... Oi, Rogério. Vem cá, Rogério. Olá. Oi, Static. O que você tá fazendo dentro do meu campo? Sai, 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 sai. Não, 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 sai. Eu não tô aqui, não. Sai. Sai, Dudão. Vem cá, Static. Ai, esse negócio é um desvagaço. Matei o Static. Morra. Muito chata, mano. Ela me deixou igual uma lenda. Eu tô lento. Ela deixa lento. Por isso que eu não peguei. A trepe deixa lento? Aham. Ah, que susto. O Rogério morreu também. Como que a trepe deixa lento? A trepe, ela não pega a pessoa. Ela deixa a pessoa lenta por um tempo. Que massa, cara. Muito legal. Que genial. Por seis segundos. A pessoa fica andando bem devagarinho. Gostei. Pena que eu larguei tudo e não vi nada, meu amigo. Por isso que o Static conseguiu fugir na hora. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de assistir o dia top na hora. Tchau, mais de tchau. Valeu, gente. Fica com Deus, seus cheirosos. Falou, seus lindos.